Olá! Na edição desta segunda-feira do TVE Esportes, você vai conferir Almir Júnior conquista a medalha de ouro no salto triplo do Troféu Brasil de Atletismo. A competição encerrou domingo em Cuiabá, no Mato Grosso. Os times gaúchos estreiam com uma vitória e uma derrota no Brasileirão de Futebol Americano. E ainda, vamos falar sobre o projeto Orla para Todos, iniciativa que pretende incentivar a prática esportiva para pessoas com deficiência. Bom dia! Muito bem! Entrando no ar, o primeiro TVE Esportes da semana. E nesta segunda-feira, a gente vai abrir o programa falando de futebol americano. Dois times gaúchos estrearam no Brasileirão da Bola Oval no final de semana, mas só o Santa Maria saiu de campo com vitória. O octa-campeão gaúcho entrou com o pé direito na Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, a BFA. Jogando diante da sua torcida, os soldados superaram no sábado o Esteposfa, de Santa Catarina. 21 a 14 foi o placar no Estádio dos Eucaliptos. Depois de um primeiro quarto sem pontuação, o time de Santa Maria conseguiu dois touchdowns no período seguinte, abrindo uma vantagem de 14 a 0 até o intervalo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas o exército santamariense não deixou escapar a vitória. No dia 29 de julho, os soldados voltam a campo para disputar o grande clássico da região sul contra o atual campeão brasileiro, o catarinense Tim Borrex. Tim Borrex, que na primeira rodada confirmou todo o seu favoritismo diante do outro time gaúcho na competição, o União da Serra. 35 a 0 foi o resultado no complexo esportivo de Tim Borrex. A equipe de Farroupilha só volta a jogar em meados de agosto em duelo gaúcho com o Santa Maria Solders. Bom, a gente vai falar agora do projeto Orla para Todos, que é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Porto Alegre e que tem como objetivo a promoção de esportes para pessoas com eficiência. A gente vai falar mais sobre essa iniciativa aqui no TVA Esportes, porque a gente está recebendo a Lisa Sensi, que é coordenadora do planejamento da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Porto Alegre. Lisa, muito obrigado por nos atender aqui no TVA Esportes, um ótimo dia, bom dia para ti. Bom, eu queria que tu falasse inicialmente como é que nasceu esse projeto dentro da Secretaria, o que vocês enxergaram aí como necessidade para justamente a promoção do paradesporto e da prática esportiva na própria Orla do Guaíba, que agora é um local centralizado para muitas práticas esportivas. Como é que nasceu esse projeto? Conta para a gente um pouquinho dessa história. Bom dia, obrigada, obrigada pela oportunidade. Então, esse projeto, ele é visto aqui dentro da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude como uma inovação para pessoas com deficiência. A gente diz que o esporte é uma ferramenta de inclusão, é uma ferramenta que funciona na vida das pessoas com deficiência, a gente está vendo aí algumas eliminatórias em Paris de atletismo, né? Então, o Orla para Todos é uma oportunidade que a gente está dando para as pessoas, né? De participarem. Pela manhã e pela tarde, a gente tem dois clubes que atendem, né? Pela manhã é o SESC, pela tarde a BB e a de tardezinha, então, das 16 até as 18, a gente está tendo, então, o rugby em cadeira de rodas e daqui a mais ou menos três semanas se inicia o vôlei sentado adaptado, né? Nas quadrinhas ali de areia. É uma forma de incluir mais pessoas com deficiência, né? Nós atendemos muitas pessoas com vontade de acessarem a Orla, por isso desse projeto, o Orla para Todos. Bacana, maravilha. É bom que você falasse do rugby, né? A gente falou anteriormente, teve uma matéria sobre o futebol americano, que é um irmão do rugby aí. Isso demonstra, como tu começaste falando, sobre a importância, né? Não de esportes que, talvez, muitas vezes, pode se achar, ah, eu tenho uma deficiência, estou com cadeira de rodas, não tenho condições de praticar, mas está se demonstrando que não, né? Que é possível também jogar o rugby de cadeiras ali e isso está sendo demonstrado na Orla, né? Isso que é legal, né? Então, essa é a importância, né? É, nós. É o movimento, né? E a gente vê que o movimento tem que fazer parte da vida das pessoas, né? Não importa se tu está numa cadeira de rodas, se tu é tetraplégico e tu mexe só um pouquinho o braço, né? O importante é a gente estar fazendo atividade. O rugby, ele é uma atividade para quem é tetra ou paraplégico, que tem alguma deficiência nos membros inferiores, que sentem numa cadeira e façam atividade, façam ali a modalidade com o intuito de se sentir, né? De poder, futuramente, a gente ter um time, de poder futuramente se sentir útil aí à sociedade. Isso é muito importante para nós, né? Sim. Bom, só conta para a gente um pouquinho justamente como é a dinâmica. Olha, elas são aulas e depois com professores justamente dessas instituições que tu falaste, do SESC e da Associação Atlética do Banco do Brasil, né? Associação Atlética do Banco do Brasil. Como é a dinâmica? São formados depois equipes? Conta um pouquinho justamente dessa rotina. Como é que acontece? Só para o pessoal ter uma ideia ali mesmo na orla. Isso. Então, deixa eu te fazer um esclarecimento. O FUT, a ABB e o SESC, eles estão atendendo crianças de 7 a 17 de manhã e à tarde na orla. Ainda não tem público com deficiência ali, porque eles não estão capacitados para isso no momento, tá? Mas quem está dando esse atendimento para o rugby em cadeira de rodas e para o vôlei é uma parceira nossa, que é a Associação Esporte Mais, que traz, então, disponibilizou as cadeiras para fazer o rugby e está trazendo alguns atletas até deles para terem essa modalidade ali na orla. Nós não tínhamos espaço para isso e aí a orla é um espaço maravilhoso onde a gente pode fazer a inclusão. das 16 às 18 horas, quem está lá, então, é um professor da Associação Esporte Mais, que atende toda a população que tiver com vontade de estar fazendo essas modalidades. Daqui a pouco vai começar o vôlei sentado e já está acontecendo terças e quintas, então, das 16 às 18, o rugby em cadeira de rodas na orla, ali na quadra 4. A quadra 4. A quadra 4, a quadra 4. Bom, tu falaste, né, que estão sendo atendidas adolescentes, né, crianças, é necessário ter alguma experiência nessa prática esportiva? Não é necessário? É justamente para trazer esse conhecimento, como tu disseste? Existe algum pré-requisito, por exemplo, ou não tem nenhum pré-requisito? Basta a vontade de participar. Isso, na realidade, ele é um projeto piloto que ele está acontecendo com o FUT7 para crianças abrigadas, né, nós temos uma parceria com a FASC, né, esses da manhã e da tarde. E das 16 às 18, que é mais, pega um pedacinho da noite, ali do frio, da orla, né, então ali a gente está fazendo as atividades para pessoas com deficiência. Legal. Bom, então é uma forma de incluir, não precisa ter requerido, pode entrar em contato conosco. Legal, como é possível entrar em contato com vocês? Diretamente com a prefeitura? Existe qual o contato? Pode ser o telefone aqui do Pará de Esporto, que é o 3289-4868, ou por e-mail, né, o e-mail é paradisporto.smelge.portoleg.rs.gov.br. Legal, o pessoal pode também obter essas informações justamente tanto por esse e-mail... E aí tem a Associação Esporto Márcio que também... Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Lisa Censi, coordenadora de planejamento da Secretaria de Esportes, Lazeiro e Juventude de Porto Alegre, falando com a gente aí sobre esse projeto Orla para Todos, que é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes. Lisa, muito obrigado por nos atender aqui, um ótimo dia, bom trabalho e parabéns pela iniciativa. Um grande abraço. Está bem. Um ótimo dia. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Muito bem. O Troféu Brasil de Atletismo encerrou no domingo em Cuiabá, no Mato Grosso, e atletas que treinam aqui no Estado conquistaram quatro medalhas no final de semana. O único ouro veio com o Almir Júnior da Sujipa de Porto Alegre, que comemorou o tricampeonato no Salto Triplo, com a marca de 16 metros e 58 centímetros. Atrapalhado pelas lesões sofridas neste ano, ele ficou de fora das edições de Doha e de Florença, da Liga Diamante. Agora, recuperado, volta para o centro de treinamento de Jamor, em Lisboa, nesta semana, e retoma a preparação para participar na etapa de Mônaco, no dia 21 de julho. Depois, volta ao Brasil para disputar o Campeonato Sul-Americano, de 28 a 30 de julho, em São Paulo. Uma medalha de prata foi conquistada por Samori Weki, também da Sujipa, no salto em distância, com um salto de 7 metros e 81 centímetros, ele ficou a 4 centímetros da primeira colocação. A única gaúcha que trará duas medalhas para casa é Jaqueline Weber, da equipe Amo, de Santa Cruz do Sul. Ela foi terceira colocada em duas provas, nos 800 metros e também nos 1.500 metros rasos. Sete jogos movimentaram a sétima rodada do gauchão de futsal no sábado à noite. Jogando em casa, a ouro-guaianense venceu a terceira partida consecutiva. O time superou o Santa Rosa Futsal pelo placar de 3 a 1 e está na vice-liderança da competição com 13 pontos. Já o Santa Rosa permanece com 9 na sétima colocação. Quatro jogos da sétima rodada tiveram chuva de gols. O Passo Fundo recebeu o Lagoa Futebol e fez 7 a 3. A APFF ocupa a terceira colocação e o Lagoa está na 15ª posição. Em Guaporé, a Aje aplicou 6 a 0 no vice-lanterna Afux. A Aje, treinada por Edilson Leite, está no décimo lugar do gauchão. Em jogo de nove gols, disputado no Complexo Univates, a Alaf ganhou do Cerca por 5 a 4. O time de Lajeado está na posição de número 11 na tabela e o Cerca ocupa a 5ª colocação. E o Guarani de Espomoso surpreendeu a Asoeva. Usando muitos contra-ataques, o time fez 5 a 1 na equipe de Vinâncio Aires. A Asoeva está na 14ª posição e o Guarani está em sexto. Dois empates pelo mesmo placar de 2 a 2 na rodada deste fim de semana da Liga Gaúcha. A NBF Cresol, oitavo, e o Lanterna AVF em Novo Barreiro. E o Horizontina, em nono, contra o Guarani de Frederico Westphalen, em décimo sexto. E na divisão do acesso do futebol gaúcho, o Guarani de Bagé e o Brasil de Farrupilha também já estão garantidos nas quartas de final da competição. A segunda dona do nosso futebol está na reta final da fase de classificação. No próximo domingo, será disputada a última rodada da primeira fase, com todos os jogos começando às três horas da tarde. Monçom e Santa Cruz, líderes do grupo A e B, respectivamente, já estavam classificados. Agora, a lista aumentou, com a entrada do Brasil de Farrupilha, na chave A, e do Guarani de Bagé, na B. Os bajeenses garantiram presença na etapa de mata-matas após aplicarem 3 a 0 no Guarani de Venâncio Aires, no estádio Estrela d'Alva. Já a vaga da equipe da Serra veio mesmo com a derrota em casa para o Veranópolis, por 2 a 1. No grupo A, Gaúcho, Glória, União Frederiquense e Passo Fundo vão para a última rodada brigando pelos dois lugares ainda disponíveis. Na outra chave, Lajadense, Grêmio Bagé e Pelotas são os três times que seguem vivos pela classificação. Da rodada disputada no final de semana, destaque ainda para as derrotas dos líderes Monsum, 1 a 0, na visita ao Gaúcho e do Santa Cruz, batido em casa pelo Grêmio Bagé. Foi a primeira derrota do Galo no campeonato, que agora já não tem nenhum time invicto. Vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã ao meio-dia, até lá, tchau, tchau, tchau. E aí E aí